Brasília em Destaque Agradecemos a Deus, agradecemos o desempenho de muitas pessoas que nos ajudou e a expectativa é muito boa, podemos nos alegrar muito que vamos fazer um grande negócio e a vitória virar. Parabenizar o sindicato, o sindicato de apoio aos garimpeiros lá de Curionópolis e Serra Pelada, para registrar a satisfação de poder fazer essa caminhada em conjunto e poder, nesse momento, brindar a satisfação nossa de ter o reconhecimento do Ministério da Minas e Energia ao outorgar essa tão importante PLG e tão importante obra de pesquisa. Portanto, meus cumprimentos aos cooperativados, dessas três cooperativas que recebem nesta oportunidade e aqueles que não receberam ainda, que permaneçam na luta e contem conosco, para que nós possamos fazer valer também os seus direitos.